Show do DJ. We are House Music. Aos domingos, da uma da manhã, às quatro. House Music com William Domingos e convidados. House Music. Show do DJ. We are House Music. House Music. Show do DJ. We are House Music. House Music. Show do DJ. We are House Music. House Music. Show do DJ. We are 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 House Music. Show do DJ. Nalingi yo mama, nagubenda, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda. Nalingi yo mama, nagubenda. Influenciado pelas vibrações de Pete Tetch House, sempre sentiu que um dia a música seria a sua vida, o que o levou a pesquisar os sons originais dos seus produtores favoritos. Isso o inspirou a criar as suas primeiras batidas e começar a desenvolver um estilo único. Para uma hora de sete aqui no chão do DJ Elvis Elezares. Música Música Nalingi yo mama, Nalingi yo mama, nagubenda, nagubenda. Música 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 Amém. 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 O Nihambie 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 Chindu, suru, quelli, quelli Niambie, nitakabio Chindu, suru, mimi Niambie 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 Niambie, nitakabio Chindu, suru, quelli, quelli Niambie, nitakabio Chindu, suru, mimi Niambie 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 Mígame, 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 Mígame Mígame, Mígame, Mígame Mígame, 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 Mígame A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto